Aqui estão agora os heróis mais birutas do mundo para realizar mais uma corrida de heróis, numa disputa pelo título de herói mais biruta do mundo. Eles estão se alinhando nesse momento. Primeiro, o carrão com músculos reforçados de Superman, o carro-tronco com chassi de adamante de Wolverine, o carro-tanque do exército com o capitão Rogers e o carro à prova de balas do justiceiro. Este é um inventor genial, o professor Tony Stark com seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Mulher-maravilha. A boneca do volante. Atrás dela, o Coisa com seu carro de pedra, o motoqueiro fantasma e o gavião negro. E aí estão o herói Batman, campeão de Gotham City e Robin, seu copiloto. Logo atrás, a máquina do mal com seu volante artiloso e cheio de más intenções. Lex Luthor e seu ajudante Coringa, sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Larga! Bem, isso é força de expressão. É claro, estão presos por um imã pelo capanga de Lex Luthor, que de tanta emoção engrenou a marcha errada. Agora é pra valer. Partiram para mais uma Corrida de Heróis. Tchau, 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 tchau.